89, a Globo pega pra valer, hoje, temperatura máxima. Você pode ter conhecido vários heróis, mas nenhum deles se compara a Indiana Jones. Sai logo daqui, avante! Steven Spielberg, os caçadores da arca perdida, uma das maiores aventuras da história do cinema. Temperatura máxima, hoje, depois de O Salvador da Pátria.